Hoje o bagulho vai tá doido Vamos botar essa luva aqui 100, 6 anos Salve pessoal família, meu zera É isso aí, mais um vídeo semanal de quarta-feira E hoje a gente vai fazer o comparativo Do escape original Dos 100 cilindradas Pro Harlinho, aí ó, escape Harlinho também Desse daqui, saiu pouco, hein Vamos fazer o comparativo, mostrar o rompo dos dois E vamos mostrar como que troca aqui rapidinho Beleza? Acompanha aí que o vídeo tá Da hora Salve, salve família É isso aí, ó Finalizamos mais um 100 cilindradas Esse daqui bem Top, né meu, essa cor aqui Ó o Vionzão, monstro passando Essa cor aqui bem top Azul metálico Com essas rodas De alumínio polido Sensacional A gente mandou um Pro Paraná Nessa configuração Só que 210 cilindradas, né Agora esse daqui Vai pra longe Esqueci, me fugiu o nome da cidade Mas é pra longe É... Vai pro Diego Aí, ó... Olha essa configuração Sem cilindradas Freio a disco Rodinha de alumínio Sensacional Ai, o kit iluminação Tô esquecendo Kit iluminação Esse kit iluminação Ele funciona só à noite Porque ele tem uns sensores aqui Ele acende tudo Ele pega Porém Ele vai desligar Já já Ele desliga sozinho Porque ele tem Modo de economia, né E ele desliga sozinho Aí tem aqui na frente também, ó Canhãozão de luz, ó Que mostra o tempo São três modalidades Quatro Quatro modalidades Cinco Cinco modalidades E é isso aí, meu Então, ó lá Hoje a gente vai fazer o quê? Vamos comparar o ronco Do 100 cilindrados Vou ligar ele pra vocês verem O ronco dele Como que ele é original E vamos colocar o rarlinho, ó Olha lá O tamanho do escapamento Polido em inox, hein Sensacional Ficou top E pra trocar é bem simples, ó Você vai precisar De uma chave 10 E vai precisar De uma chave 12 A 12 a gente vai soltar Esses dois aqui do escape E a 10 a gente vai usar aqui, ó Pra soltar do motor Da base do motor aqui Do Do cárter do motor Pra gente Colocar o suporte Pro escapamento Então É bem simplesinho Vamos ligar ele Pra vocês verem o ronco Bora Pra ligar é bem simples Virar ele aqui Não Virar Aqui, ó Ligar ele aqui Aí a câmera aqui é melhor Pra Que a gente A gente depois Põe a câmera pra lá Então pra ligar ele Aqui a gente afoga A gente abre o combustível E aperta esse botãozinho De ligar Tá vendo? Então Afoga Abre o combustível Botãozinho E chama na cordinha Bem simples Ele começou a querer pegar Já botou o fogador Imediatamente Estão bem simples Ó Ó Ó Ó Ó Vão se ver E o outro é o outro dele Original, mais uma Mais uma Agora vamos desmontar o bichão Vamos desligar Desligar Desligou aqui E aqui Então é bem simples para desligar Agora vamos desmontar o bichão Não recomendo, está quente Eu gosto de esfriar Aqui porque é alumínio Mas vamos lá Não recomendo Ok, é 12, bem simples Viu que o escape original Ele é bem silencioso Bem silencioso mesmo Quentinho, está bem quentinho Está bem quentinho Vamos soltar aqui a base Do carque do motor Soltou aqui Soltou ali Eu vou pegar um pano Porque agora o escape está bem quente Onde eu vou pegar Então soltou ali Soltou do escape Já era Ó, tiramos o escape A juntinha ficou lá Observa Observa Que a juntinha está lá Para colocar o Harley É o mesmo procedimento Bem simples Ó, está vendo Ah, tá Aí Isso aí, encaixou certinho Da base do motor Aqui, ó Do reservatório Está aqui Aí A gente coloca Do escape A gente vai apertando Por igual Onde ele Onde ele E aí Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Filé tudo apertadinho. Agora vamos ver como ficou ronco. Vamos ver como ficou ronco do bichão. Vamos lá. Olha a diferença, mano. Você tá doido, velho. Tô imponente demais, velho. Outra pegada. Tá doido, pai. É o bichão ficou imponente, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos desligar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, bem simples, ó. E ó como ficou mais clean, meu. Ficou mais da hora. Não ficou aquela base, aquela marmita daquele escape ali, ó. E o cromo, né, meu? Combinou perfeitamente com as rodas. O ronco, meu. Isso é louco. Ficou um rarinho mesmo. Nossa, representou total, mano. Escape. É isso aí. Meu, viu que é simples? O vídeo em si não deu nem 10 minutos aí. O vídeo em si não deu nem 10 minutos aí. O vídeo em si não deu nem 10 minutos aí. O vídeo em si não deu nem 10 minutos aí. O vídeo em si não deu nem 10 minutos aí. É pra trocar Isso aí é Cinco minutos De relógio Então É isso aí galera, se gostou já deixa aquele like Monstruoso pra gente que ajuda o canal Se inscreve também Divulga o vídeo E se você Quiser ver essas novidades Igual hoje aí Essa outra aqui que a gente tá finalizando Isso aqui vai pra Minas 210 cilindradas E as outras novidades aí Só você ativando o sininho das notificações Que sempre vai vir Essas novidades aí pra vocês Olha o tanto que tem pra gente finalizar Tem a Minimoto ali também Então Vamos embalar esse daqui Que vai pra longe E é isso aí galera, até o próximo vídeo Se Deus quiser, tamo junto Obrigado por acompanhar até o final o vídeo E eu vou deixar Um trechinho aqui no final Da gente dando o rolê nesse daqui na rua, tá bom? Se inscreve lá É, esse vídeo não acabou não hein Família, eu acabei lembrando aí Que minha caixa grande acabou Eu tô com essa caixa que ela é um pouco menor Porém a gente tem que tirar a rodinha da frente É bem simples, vou mostrar também É a 17, né? Que a gente desmonta E vamos tirar também o combustível e o óleo ali Pra conta da transportadora Beleza? Então Eu ia finalizar o vídeo Mas eu vou finalizar Pra esse vídeo com certeza Pro Diego receber lá E também não ter nenhuma dúvida Na hora da montagem Correto Vamos lá Aqui A bujão é a 10 Vai esgotar esse óleo Esgota o óleo por aqui Pelo bujão Lembrando Diego Que Você vai rodar com ele Uma semana, tá? 50 horas Mais ou menos uma semana Uma semana e meia Dependendo de como você rodar Você vai esgotar o óleo E aí você vai Colocar um novo óleo Pra cada 250 horas Tá? Isso que o fabricante pede Tá bom? Então É Só lembrando Por onde você vai Colocar o óleo, tá? O bujão apertadinho, tá? O óleo você vai colocar por essa Peça amarelinha aqui Tá bom? Você vai desrosquear ela Aqui Vou tirar aqui, ó Você vai inclinar Pra lá, ó Tá vendo? Em vez de estar inclinado pra cá Você vai inclinar pra lá E vai colocar 430 ml de óleo Tá bom? A gente coloca um pouquinho a mais Por conta do sensor aqui Tem o cebolinho de óleo Pra não desarmar nas curvas Por isso que a gente põe um pouquinho a mais Beleza? Então o óleo 10W30 630 ml Você vai inclinar ele Pro lado oposto Do pezinho, tá bom? Então é isso Agora vamos Vamos pegar o A bombinha pra tirar o O óleo A gasolina Na verdade O óleo já tá Tá esgotando Agora a gente vai tirar A gasolina do tanque Aqui, ó Beleza? Vou pegar lá Ó lá Vamos lá pegar A bombinha E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porque as transportadoras não permitem nada inflamado e nem óleo. Pelo menos isso que a gente trabalha, né? É isso aí. Zeramos aqui a gasolina, zeramos o óleo, vamos limpar aqui o lock machine e vamos colocar ele na caixaria. Vou soltar a rodinha da frente também e um abraço. Tchau, tchau. 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 A gente aperta de novo. Pronto. Não precisa sangrar muito aqui não, porque aqui é de alumínio. Isso não estraga. Tá bom. Tá tudo sequinho aqui. Aí, beleza. Vamos tirar isso aqui. Aquele calentinho, que vocês conhecem. Vamos soltar a roda aqui, ó. Vamos soltar a roda. Pronto. Pronto. Vamos dar lá para dentro. Pronto. 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 Está vendo? Um abraço. Show dela para dentro. Bora lá? Bora ver lá? Tá aqui dentro. Tá com os calcinhos de madeira desse lado do outro, para não ficar tombando. Vamos soltar aqui Dezenove Ah, bem lembrado Tem a trava aqui, tá? E atrás da trava aqui na chapinha Tem uma borracha Que é pra eliminar a folga Olha lá a borracha Tá vendo? Entre um ferro e outro Olha lá a borrachinha Se cair tem que pôr essa borrachinha de volta Tem uma câmera de pneu dobrada Tá vendo? A gente já te mostra o restante das etapas Soltei aqui com a dezenove Então vamos tirar a travinha Pilha Não sei se eu vou conseguir posicionar isso aqui Aqui dentro Essa câmera aqui Será que fica? Vamos tirar A travinha de segurança Pelo outro lado Tirar a travinha de segurança Vamos jogar aqui de lado Tá? O Idão Ficou meio Meio ruim, né meu? Mas ó Vamos lá Vamos colocar todas as proteções do lado E as plásticos bolha Pra não ter Risco de Estragar nada Colocamos a trava de volta Empilha Tá aqui E a borrachinha Caiu em algum lugar Aqui ó Borrachinha Deixa ela aqui ó Mas a borrachinha é importante pra Não ter Problema aí de Folga, né? Beleza? Agora sim é pra finalizar Então ó Escape original Aqui dentro dessa caixinha Lanterna Luminoso traseiro A roda dianteira de alumínio E o manual Olha lá Como é que tá Vai essa caixinha aqui no canto A gente vai colocar uma proteção aqui E uma aqui ó É isso aí hein Agora sim Se gostou dos vídeos Se gostou das novidades Deixa o like Ativa o sininho das notificações Pra sempre que tiver essa novidade aqui A outra Vou ser o seu primeiro A receber Se inscreve lá Hoje o bagulho vai tá doido Vamos botar essa luva aqui 100 6 anos Vamos botar essa luva aqui 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 A CIDADE NO BRASIL